A Luciele veio hoje até a sede da Igreja Universal do Ar-Sangue. Ela está esperando a vez dela. Quer ajudar alguém que esteja precisando. Saber que você vai estar ajudando uma pessoa que está precisando, porque a gente também não sabe se um dia vai precisar, né? Então alguém pode estar ajudando a gente também. Então é o amor ao próximo, você dar mais para o próximo, você fazer pelo próximo. Neste período em que vigora decreto com medidas mais restritivas, não estão sendo realizadas reuniões em grupo nas igrejas, somente atendimentos individuais. Nesses dias, a Igreja Universal ampliou ainda mais seus trabalhos junto aos que mais precisam. Nesta quinta-feira, eles receberam a unidade móvel do Hemocentro para uma campanha de doação de sangue. Para ajudar aqueles que estão agora num pós cirúrgico, aqueles que estão passando por uma situação que precisam do sangue, nós sabemos que sangue é vida. E cada bolsa de sangue pode salvar quatro pessoas. Por isso, eu digo aqui em nome de toda a Igreja Universal, que a Universal está de parabéns por essa iniciativa de amor ao próximo. E a ação chega num período em que o Hemocentro precisa muito. Em razão do avanço da pandemia de Covid-19, os estoques do Hemocentro caíram significativamente. Hoje, nós estamos com um déficit de 49% no nosso estoque. Isso porque 32% dos doadores diminuíram as suas coletas de sangue. A doação está funcionando da seguinte forma. É somente hoje, quinta-feira, fazendo cadastro até as quatro da tarde, aqui na Catedral, na Avenida Goiás, Setor Central. A pessoa pode vir, aqui ela vai passar por um cadastramento, que o pessoal pega aqui coletando as informações da pessoa. Aí ela fica aguardando aqui, todo mundo distanciado, como está esse pessoal. Depois ela passa pela pré-triagem, onde face aqui a aferição da pressão arterial, da temperatura, peso e altura, como esse rapaz estava passando aqui agora. E depois, com esse aparelho aqui, da questão da anemia. Se a pessoa tiver anêmica, obviamente, ela não pode doar sangue. Depois disso, ela vai aqui para a unidade móvel do Hemocentro, onde ela passa pela fase da triagem em si, que é uma entrevista ali, onde são feitas algumas perguntas e é definido se ela pode ou não doar sangue. Só depois disso, aí ela está estando rápida, ela aguarda aqui um pouquinho, vai lá e faz a doação de sangue e ajuda quem precisa. Então, os critérios para ser um doador de sangue é ter entre 16 e 59 anos. Lembrando que os menores de idade precisam da autorização por escrito dos pais, que está disponível no nosso site hemocentro.org.br. Precisa ter acima de 50 quilos e está em bom estado de saúde. Lembrando que todos os atendimentos do Hemocentro são feitos mediante agendamento, que pode ser feito pelo nosso site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800-642-0457. E não para por aí. Os grupos sociais da igreja redobraram esforços neste período de pandemia. Em relação até à questão de saúde, há muito medo, muita insegurança quando se fala no hospital. Então, os grupos da igreja estão todos se mobilizando para atender em todas as necessidades. O Grupo da Saúde Universal está à frente da organização dessa campanha. Nós prestamos auxílio fazendo visitas, tanto hospitalar como também nos lares. Visitas aos seus familiares que muitas vezes não podem nem entrar, no caso da UTI, tem casos que a pessoa fica impossibilitada. E nós prestamos esse auxílio, esse auxílio espiritual, emocional, multivocional e também espiritual. E dentro do Grupo da Saúde, existe um trabalho em especial que ganhou mais importância ainda de um ano para cá. É o projeto Cuidando de Quem Cuida, que dá apoio a profissionais da saúde. A gente tem observado dentro dos hospitais um grande desespero dos profissionais, porque não só os pacientes têm sido acometidos pela Covid-19, mas nós também temos os profissionais que estão na linha de frente. Infelizmente, acabamos perdendo muitos profissionais, ótimos profissionais que se perderam por conta dessa doença. O Everson faz parte de um projeto muito interessante da juventude da igreja. O HELP, que oferece ajuda àqueles que estejam passando por momentos de dificuldade. Ele já fez a parte dele aqui também. Além da gente estar ajudando pessoas que estão sofrendo nessa época de pandemia, com depressão, a gente também vai ajudar através da doação de sangue, que é fundamental.